Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja tudo bem por aí, aqui, graças a Deus, está maravilhoso! E hoje nós vamos estar confeitando aí este bolo da Mini, um bolão de 6 quilos, que no final ficou com quase 7. E a gente começa a ir passando uma camada bem ralinha de chantilly nas laterais, para dar aquela selada, como a gente vai trabalhar com o bico na lateral. Então, na lateral vai ficar só essa camadinha mesmo. E na parte de cima, vou estar fazendo aqui a pré-camada e depois eu vou vir com mais chantilly, porque a gente vai aplicar o papel arroz. O papel arroz sempre tem que ser em cima do chantilly branco e precisa ter aí uma camadinha assim razoável, né? Porque se a gente coloca aí numa camada muito fina, que fica aparecendo a massa, acaba que mancha o nosso papel. Então, coloca aí e sempre o chantilly aí bem macio, né? Não pode ser firme demais, antes de aplicar o papel de arroz. Porque o papel de arroz, ele precisa pegar a umidade do chantilly, que daí ele vai dar aquela enrugada, né? A gente vem, alisa e ele vai ficar bem bonito, parecendo uma pintura. Se o chantilly não tiver bem molinho, bem hidratado, o papel também vai ficar ressecado e vai ficar feio. Então, eu apliquei o papel ali no centro, ele vai enrugar, é normal. A gente vem do centro para fora, com os dedos sempre bem limpos e sequinhos. E vai alisando, literalmente, alisando. Na lateral, eu vou trabalhar com o bico M, com as rosetas. Então, eu vou fazer duas rosetas em cada, né? No caso, eu já faço a de cima e a de baixo, a de baixo e a de cima. E vou seguindo aí para finalizar a lateral. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade em fazer essas rosetas na lateral. Eu só faço assim mesmo quando a cliente escolhe, vocês podem ver que elas não ficam perfeitinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer para poder treinar, né? E fazer também na lateral. Na parte de cima, graças a Deus, já treinei bastante, já estão ficando bem bonitas. Às vezes, dá umas falhadas também, né? Mas, na lateral, eu tenho bastante dificuldades. Eu não sei porquê, mas ainda assim, já melhorei bastante do que das primeiras. Mas, aí, a gente vai tentando, ó. Vai tentando, se ficar muito estranho, eu tiro e faço de novo. Mas, assim, já achei que ficou legal. Só que não ficaram tão perfeitinhas, né? Vocês podem reparar aí. Mas, ainda assim, deu para ficar bem bacana, né? E eu vou fazer isso em toda a volta do bolo. O bolo é bem grande, então, vai bastante chantilly. Mas, não coloque todo o chantilly na manga de uma vez, tá? Vai colocando aos poucos. Na parte de cima, o bico 402, chantilly vermelho. Eu já ensinei vocês como eu costumo fazer. Mas, esse daqui, eu só peguei o chantilly amarelo e juntei o vermelho da Mago. Mas, se vocês quiserem ver como eu costumo fazer, também já tem no canal. Esse daqui é o bico 35, ele é da Mago. A gente vai fazer esse torcidinho aí, no centro, né? Para selar bem o papel. E, também, em cada canto, eu fiz uma rosetinha. Acabou ficando muito rápido o vídeo. Esse bico aqui é um bico bem pequenininho. É o bico 13 da Wilton. E eu vou fazer só rosetinhas. Perdão, não é o 13, não. É o 21 da Wilton. É uma pitanga bem pequenininha. E eu vou fazer, também, aqui no meio, aleatoriamente, na lateral, rosetinhas com esse mesmo bico. E o chantilly na cor amarelo, né? Porque a Minnie tem aí os detalhes do sapato amarelo. Então, combina, né? Mas, é só, assim, algumas aleatórias, para não ficar todo branco a nossa lateral. Para ficar bem bonitinho. Também não tem necessidade de fazer, se não quiser. E, já estamos finalizando aí o nosso bolo, gente. Olha só. Decoração simples, facinha. Coloquei umas pérolas para dar um charme especial no final. Borrifei um pouquinho de brilho, mas o meu brilho, ele era vermelho, estava acabando manchando. Então, coloquei só um pouquinho e já parei. E o bolo está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!